Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal mais uma vez. Deixa eu falar, vou dar esse vídeo de presente para vocês nesse início do ano, que é assim. Eu vi uma decoração há um tempo atrás, que era um monte de balão, bexigas e um urso pendurado. E o pessoal começou a usar agora no finalzinho do ano chá de bebê, aniversário, nas entradas e tal. E uma cliente me procurou e falou que queria fazer para o chá de bebê do menino. Ah, Cris, me dá umas dicas de como montar. Aí eu falei, mas eu nunca montei, eu só vi assim pela internet. Aí ela, ah, Cris, me dá umas dicas porque eu não faço ideia como fazer. Aí eu falei, olha, eu vou montar para você aqui na loja e depois, se ficar legal, a gente faz o vídeo já e dá de presente para as meninas também. E ficou muito bacana, vou pôr a foto aqui para vocês verem como é que é esse estilo aqui, que eu estou falando, tá? Então eu gravei o vídeo e quero compartilhar com vocês. Pode fazer para o chá de bebê, para a recepção, para aniversário de ursinha e princesa, o tema que você quiser. Você pode brincar com as peças que você tiver aí no momento, tá? Então eu espero que vocês gostem, se inscreva aqui no canal, curte, compartilha, manda para todos os amigos aí e vamos que vamos 2019. Beijo, se inscreve, tá? Vamos inflar 20 o balão. Bem, gente, ó, estou enchi vários balões, ó, transparente e esse. É bem pouco o balão que eu usei, tá? E aí agora eu vou amarrar o fitilho na ponta de alguns balões, não são todos, vocês vão entender direitinho o que eu estou fazendo aqui, tá? Ó, amarrei e aí vocês vão entender, tá? Bem, gente, aqui, ó, vamos colar um balão no outro. Cris, mas cola quente não vai estourar o balão? Não. O que estoura o balão é o bico da cola quente. Você não pode gelar o bico, você pode pôr a cola quente sem colar o bico. Segurou um pouquinho, ó, ele já vai ficar colado, tá? Essa primeira etapa, gente, nós vamos colar seis balões, um ao lado do outro, dessa forma. Você vai passar a cola e segurou um pouquinho. Lembrando que não pode encostar o bico da maquininha na cola quente. A cola quente, se não estoura, já trabalhei muito com balão, fazendo colunas, fazendo escultura, a gente usa cola quente, não estoura, tá? Então, você vai fazer essa primeira etapa, ó, seis balões, um ao lado do outro. Sabe aquele caixinho de uva que a gente desenhava? Seis bolinhas, aí diminuía com cinco, com quatro, três, até chegar numa? É dessa forma que a gente vai fazer com o balão. A diferença é que na segunda etapa, ao invés de ser os seis balões, vai ser cinco balões, eu vou colocar ele sobre, ó, né? Ele não vai ficar do ladinho do outro, ele vai ficar sobre o de cima, porque ele vai dar um efeito como se ele tivesse meio que levantado o balão, meio que, tipo o formato de um balão mesmo, sabe? É, altinho, tá? Então, é isso que a gente vai fazer esse processo, repetindo. Gente, aqui tô fazendo a segunda fileira. Então, a primeira fileira ficou com seis, a segunda fileira ficou com cinco, tá? E aí, eu tô colando aqui, ó, passa a cola quente, segura um pouquinho e cola. Essas aqui, nenhuma tá com fitilho, porque eu vou pôr o balão sobre, ó, aí, esses sobre que tem fitilho. Bem, gente, aqui tô fazendo, ó, uma fileira por cima, tá? Eu fiz a primeira, a segunda fileira, e agora, eu tô fazendo uma que eu vou encaixar entre os balões, assim, sabe? É, preenchendo, vai dar três, exatamente três balões. Eu tô fazendo uma quantidade de 20 balões, esse fundo. Mas, você pode fazer maior, menor, mais cheio de balão. No final do vídeo, vai ter umas referências de foto, algumas que o cliente minha já fez, que eu ensinei, e também que eu tirei foto da internet. E aí, você pode ver e se inspirar, tá? Então, a quantidade de balão, você que escolhe a quantidade que você quer fazer. Eu tô fazendo com um pouquinho o balão, porque eu não quase, eu só tô fazendo mesmo pra mostrar no canal. E pra mim, fazer umas fotos pras clientes verem, pra fazer divulgação aqui do material do Peg Monte. Porque eu não utilizo nada com balão aqui na loja, né? Foi mais pra fazer, pra ensinar pra vocês mesmo, tá? Então, eu tô usando os balões que eu tenho aqui mesmo. Mas, é muito fácil, não tem mistério, tá? E vocês vão ver o resultado, que lindo que fica. Bom, gente, aqui, ó, tô fazendo a última fileirinha de baixo, tá? Vamos colocar três, dois aqui. Esse meu balão é um rosa quase vermelho, é um pink, né? Vou pôr o transparente no meio. Vou explicar pra vocês, eu não ia usar balão transparente aqui. Como eu não mexo com balão, não tinha balão na loja. Eu usei aqui, que eu tinha aqui pra fazer esse vídeo, tá? Ó, coloquei o transparente entre os dois. Gente, eu tive que colocar no chão aqui pra mostrar pra vocês. Eu colei a primeira fileira, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. A segunda fileira com quatro. E a terceira fileira aqui com duas. O que que acontece? Eu tô usando os balões que eu tenho aqui na loja, porque eu não mexo com balão, né? Faltou um, aí eu coloquei esse aqui, só. Mas, o bom era colocar tudo na mesma cor, tá? Transparente. Como eu coloquei esse, eu vou pôr um aqui na lateral também transparente, ó. Mais um aqui, ó. Naquela lateral, naquela lateral. Todos esses são colados com cola quente. Alguns estão com fitilho, outros não. Tá? Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, ó, colei, ó. Eu colei esse aqui do lado e esse outro aqui do lado. Deixa eu levantar ele pra você ver como é que ele ficou. Ó, a ideia é essa daqui, tá vendo, ó? Tá pra você colocar no outro balão. Só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu falar um negócio. Cris, cola quente não vai estourar o balão? O que estoura o balão é o bico da cola quente. Então, você pode pegar aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Aqui, ó, o buraquinho aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. Jogar a cola quente, ó. Vem aqui e segura. A cola quente vai colar, não vai estourar o seu balão. O que estoura o balão é o bico da cola quente. Bem, gente, aqui, ó. Alguns balão estão com fitilho, outros não. Esses de cima, o transparente, esse outro aqui na lateral, só vou pôr o fitilho, tá? Nesses aqui de baixo também que tá sem fitilho. Vou pôr neles, tá? Vou juntar os fitilhos aqui, vocês vão... Agora, eu vou pegar todos esses fitilhos aqui, ó. Vou juntar aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou juntar aqui, ó. Eles assim, ó. Vou dar um nózinho aqui. Deixa eu só esticar bem. Vou dar um nó aqui, ó. Pera aí. Eles são de tamanhos diferentes, né? Então, vamos cortar a parte de minha tamanho. Ó. Pronto. Deu nó, ó, com esse balão, tá? Vou dar um nó aqui. Ali, agora, a gente vai colocar aqui. Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra pendurar ele. Eu vou ter que tirar essa mesa daqui. Pedaço de durex, ó. Tirei aqui, ó. Da fita. Vou unilas. Vou ver minha cola quente aqui. Ó. Dei uma boa segurada. E vou pôr ele no balão. Vou passar cola quente aqui. Cola quente aqui. E pôr no meu balão. Aqui por trás. Pra colocar ali. Bom, gente. Ó, o alfinetinho, tá? Eu colei só um durex no balão. Mas você pode colocar em três durex no balão, tá? Se a sua parede não tiver tecido que nem a minha aqui, é dupla face. Também segura, tá bom? Gente, aqui, ó. Onde eu coloquei o durex, eu venho na parede com o tecido. Pego o alfinete e prendo na parede. Simples assim. Aqui a câmera, o máximo que eu pude, ó. Pra vocês verem lá de cima, ó. Depois eu vou virar ela, dá pra ver melhor, tá? Mas tá assim. Então, o máximo que eu pude, coloquei. Aqui, ó, um ursinho, ó. Que eu tenho bem arrumadinho, ó. Que bonitinho. E aqui a gente vai pendurar a mãozinha dele lá, ó. Tá? É, lembrando, gente. Que aquela fita que eu coloquei no meio com a cola, pode colocar mais umas três pra ficar bem firme mesmo, tá? Pra aguentar o peso do ursinho que você vai colocar. Eu tirei a mesa daqui. Pra não trabalhar. E agora eu vou amarrar. Bem, meninas. Aqui, ó, só um alfinetinho. E eu vou vir arrumar a minha ursinha pra ela ficar certinha na parede. Aí você fala assim, Cris, mas minha parede é toda branca. Como que eu faço? Dupla face. Tanto lá em cima, quanto aqui no ursinho. Só por uma dupla face daquela bananinha. Que é a dupla face mais grossa, tá? E aí cola. Aqui, ó, eu decidi tirar um pouco desse excesso, desse fitilho, ó. Eu achei que tinha muito aqui, ó. Assim, tampando a roupinha da ursinha. Então, eu decidi cortar aqui, ó. E tirar esse excesso. Dupla face, essa bananinha mais grossa, resolve tudo, tá? E não danifica nenhuma pelúcia. E também não danifica a sua parede, tá? Aí ficou pronto. Bom, gente, ó. E já tá os balões ali. Coloquei uma mesa branca aqui. Eu vou descer a minha câmera, ó. A mesinha branca. Depois eu foco lá nos ursinhos, tá? Ó. A minha mesa branca. Como eu tô dando uma opção pra você montar um fundo diferente com balão. Uma opção de chá de bebê diferente. Eu tive duas opções. Então, eu tenho material mais chique, a porcelana, e tenho de plástico. Vou fazer aqui de plástico. Pra vocês verem, tá? É, lembrando que aqui o espaço é pequeno. Eu coloquei baixo aqui, por causa do final lá. Deixa eu mostrar pra vocês lá em cima, ó. Aqui a minha divisória da parede é baixa. Você pode fazer ele mais alto. Então, o que que ocorre? O bolo pode ser que vai tampar aqui ou o ursinho. Aí, por isso que você tem que levantar ele, ó. Tá? Vai lá assim. Olha, eu tirei o sapatinho. Ó. O bolinho ali. Coloquei duas graminhas aqui na minha mesinha. Pra tentar minha mesa. Nesse lado, aqui. Vou colocar uma bandejinha de porcelana. Eu tenho uma xícara, ó. Tá? Já que é chá de bebê. Então, você pode usar a que você tem, tá? Uma xícara grande, pequena, rosa. Se você quiser atingir uma toda breve que você tem, pra gente poder brincar com eles, tá? Eu tenho esse carrinho de bebê também, ó. Pequenininho. Ó. Vou pôr ele aqui. Desse outro lado. Tá? Ó. Uma bandejinha rosa, de pé. Vou pôr lá. Dois banquinhos rosas também. Vou pôr ele aqui. Bem rosinha, né? Bem menina mesmo. Vou abrir aqui. Ah, menina. Vou pôr uma botinha aqui no meio. Tá? E eu coloquei umas cores meio assim, tá vendo? Uma cor mais forte, uma cor mais forte. Porque o balão tem uma cor mais forte. Tá? E aqui, ó, pra gente brincar melhor ainda, eu vou colocar bem com essa xícara, um ursinho. Saindo, então, ó. Você vai pegar o ursinho da sua filha, do seu filho, quem queira aí, tá? Aí o ursinho saindo ali. E aqui do lado, aqui, ó. Chegou a cabeça e vai ter mais um ursinho. Deixa eu passar pra cá. Vai vir assim, tá? Ó, já montamos a mesa de decoração simples e fácil. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Bem simples, mas charmoso. Lembrando, o que eu quis ensinar principalmente pra vocês foi esse fundo aqui. Olha que charme, tá? Ó, que legal que ele fica com esse fundo da sua decoração. Vou tirar o bolo daqui. Esse bolo, que nem eu falei, ele é caldo, né? Olha só que legal que fica a decoração com ele lá, tá? Se você não tiver as ursinhas, coloca só a do fundo mesmo. Se você só tem uma ursinha, usa só a que você tem. Olha assim. Agora, eu vou fazer uma versão mais chique, tá? E eu fiz um mais luxuoso, assim, olha. A mesa branca. E o barulhão também. Olha aqui, coloquei suporte de ferro. Esse vaso maravilhoso. As bandejas de vidra, a botinha, o bolo. Até o sapatinho eu mudei, agora tá um perolado. Olha isso, esse fundo incrível, tá? A gente lembrando que eu só parei de branco. Qual que foi, vai ficar legal. E aqui, uma bandeja de porcelana. Eu achei que tem só uma ursinha dentro. Aí, a referência dela tá de coroa e eu coloquei duas coroas na mesa. Olha que lindo que ficou isso daqui. Ó, lembrando que o seu balão você coloca mais alto. É porque eu não tinha espaço aqui, tá? E aí, o database é uma lógica da porta. E aí, o bruto que ficou lá? E aí, o bruto que ficou certo? E aí, vai ficar cobrando. É muito bom. Obrigado.